E aí pessoal, beleza? São Paulo, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos a um vídeo especial, vamos falar assim, né? Como eu fiz no outro Harvest Moon, quero ver a reação das pessoas e eu mostrar apenas o pra elas. Vamos ver. É, esse cara não tem reação nenhuma. Opa, volta cara! Eu só não vou mostrar pra Maria. É isso, vamos! É isso, vamos também. Ei! Você tá dando isso para a pessoa errada. Ah, não vou falar com aquele cara, provavelmente vai falar, ei, vamos de novo. Ei, isso tá dando isso para a pessoa errada. Tá bom. Pensei que nem ia falar, ei, vamos! Todo mundo falou, ei, vamos? Pensei que ia falar, ei, vamos também. Vamos ver aqui. Hoje eu não vou fazer nada com o meu dia, só vou mostrar pena para as pessoas, menos para Maria. Não seja bobo, sou casada. Ah, que pena. Tenho medo que seja cedo. E aí, Maria? Uau! A pena azul, me mostra ela. Vamos ver aqui, o padre. Ok, vai falar. É uma tradição nesta área, chamada pena azul da felicidade. Use quando for fazer uma proposta de casamento a alguém. Para Maria eu não vou mostrar. Vai que ela aceita e estraga a surpresa no próximo vídeo, né? Aqui. Ei, está dando isso para a pessoa errada. Não seja bobo, sou casada. Ah, repetiu. Agora tem que correr. Agora corre. Corre como se não houvesse amanhã. Restaurante. Quase eu nem venho aqui, né? É isso, vamos! Quer ver que ela vai falar que é casada também? Que espécie de piada é essa, jovenzinho? Ah não, ela mudou. Me chamou de jovenzinho. Você tem que dar isso à sua amada, ok? Para garoto com quem você se casará. Nossa! É um irrigador. Você pode jaguar com isso muito rápido. É muito barato. Se der o seu irrigador, podemos vender isso por dois mil. Não vamos comprar agora, né? Porque... Esse é um vídeo de reação. Estás brincando? É... Quem sabe? Foi tão de repente, então eu não sei o que fazer. Tem injeção animal ali, comida. Mas vamos mostrar para ela. Ei! Está dando isso para a pessoa errada. Falta essa menininha aqui, né? Uau! Apenas um! Me mostra ela! Eu acho que só falta você, velho. Toma. Você tem que dar isso à sua amada, ok? Para garota com quem você se casará. Ah, é a mesma coisa de sempre. Eita! Aquilo ali é uma estrada de seis pontas. Tá, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vamos pedir um curto mesmo. Só para ver a reação dos moradores aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!